É isso aí, rapaziada, aqui a minha missão, cada vez mais, é realizar seu sonho. Estou aqui com o meu querido amigo, parceiro, Guilherme. Guilherme, parabéns pela conflito de trabalho. Fala pra nós aí, Guilherme, qual é a cidade e bairro que você mora no Rio de Janeiro? Eu moro em Cubatão, vi esperança. Vi esperança? Já entreguei alguns pontos lá, essa não é a primeira, né? Vamos lá, deixa eu te falar, o que tu achou do consórcio bom, né? Eu achei que foi bem esperado, foi bem o que eu esperava. Foi bem o que você esperava? É, pela confiança que sempre passou, desde o início, já dá certo. Seguiu tanto o passo a passo que eu te passei, né? O resultado não podia ser outro. É, 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 em vez de falar, tu deu um lance muito alto, assim, pra pegar uma moto, quanto que tu deu um lance mais ou menos? Nada, 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 zero. Nada, nada? Nada. Quanto tempo de consórcio, Guilherme? Dois meses. Quanto tempo pelo sorteio ativo, com dois meses de consórcio? É possível? É possível, é possível. Pode acreditar que é possível. Tu pagou frete, não? Não, negativo. Por que tu não pagou frete? Sabe o que é? Não, porque eu mato de cor pra entrar em outro consórcio. Entrando, pegando a casa de cara da titã, não é? Da titã. É, é, pra quem não quer pagar, é, frete pessoal, uma dica importante. O meu cliente, o Guilherme, ele entrou no torno da titã, 660, que tem um crédito maior do que o da bis. Na contemplação, esse frete foi abatido da carta de crédito, da carta de crédito da titã, e dessa forma não precisou pagar a frente. Não, Guilherme? Só tô te agradecendo pela confiança mais uma vez, senão ninguém vai ficar na autóquia, tá? Beleza, vai deixar bem. Parabéns pra sua confiança. É isso aí, rapaziada. Mais uma, mais uma, mais uma, mais uma. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ele contou sobre o seu sonho, e muitos rios. Mas quando eles riam, Deus ouviu. Sonho é sonho. Independente se alguém vai acreditar em seu potencial. Ei! Sonhar não faz mal. É isso aí, rapaziada. Aqui é assim. A nossa missão é realizar seu sonho. Agende o vizinho, tu horário, orienta você. Juntos, vamos tirar todas as suas dúvidas pra fazer o melhor negócio. Com sócio Honda, é fácil e funciona. E com o Marcos Natal, você já sabe. Aqui é seu sonho real. Tamo junto. Se você tá me acompanhando aí, no meu canal no YouTube, no Instagram, e ainda não tá inscrito no meu canal, inscreva-se, deixe seu like aí, fortalece o trabalho do consultor Marcos Natal. Beleza? Tamo junto. Forte abraço. Valeu! E aí